Aí galera, voltamos a mais um episódio aqui de metrô, hein? Vambora. Eu tô gravando diretão, então simbora. O quê? Impossível, mano, acertar uma faca dessa. Impossível. É o nosso contato. É o Miller. Ah não, esse é aquele outro cara. Ok, eu vou te esperar. Uma arma com silenciador, mano. A gente gastou... Ele deu pra gente uma arma com silenciador. A gente gastou dinheiro com essa K à toa, mano. Aquilo a merda. Beleza, vambora. Ele disse pra gente desativar os geradores dos nazistas. E a gente ia conseguir passar mais fácil. Oh, shit. Não, esse jogo tá de sacanagem comigo, mano. Nossa, as chances de jogar em stealth foram... Brava, mano. Eu vou te vergonha. Levante-se! Peguei! 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 O que eu queria era um jogo, um jogo perfeito, onde eu consigo jogar em stealth galera, só que o stealth nesse jogo é difícil, você tem que olhar o vidro no chão para não fazer barulho, você tem que subir nos lugares certinho, tipo, prestar atenção nessas coisas, vamos ver se eu consigo subir nesse canto, olha isso, olha o stealth, eu consegui subir aqui, vou tentar jogar em stealth a partir de agora, Nossa, tá cheio de gente aqui, ele é inimigo para lá e para cá galera, Latinha para lá e para cá, Latinha de novo, Ah, não acredito nisso mano, Não acredito nisso, O cara me viu do nada, Eu tô tentando hein, Dá para ouvir os passos do maluco, mas não dá para saber a hora certa de sair, Pocê, 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 Passar por baixo, Não dá para passar por baixo, Mentira que não dá para passar por baixo, Pário, E aí, Oi... Ah, é para cá! Nossa, buguei por um segundo aqui Eu acho que se eu desativar o gerador Dos caras fica mais fácil Mas foi o que o cara falou pra gente Os caras estão em alerta total A gente passou por eles Ai... A gente passou por eles Passem-se, garamassos! O que é isso? 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 Eu prefiro morrer, mano Mano, não acredito, mano O cara tomou três facadas e não morreu Aí é foda, mano Vambora Vambora Meu Deus do céu O cara Vambora Caramba, caramba, vai, caramba, caramba Caramba, 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 caramba quase que distrugou a armadilha Caramba, mano Ai, vambora O cara tava esperando a gente, mano Tomei um susto Cara, esse jogo Esses momentos de stealth que o jogo tem São bem difíceis, cara Eu acho que se eu tivesse matado os caras ali Teria pego alguma coisa Isso é algo novo, algo страшo Pai, que aconteceu aqui? O que é isso aqui? Meu Deus Alguém tá falando comigo Ferrou Onde a gente vai agora? Capítulo 5 Caramba, mano Tá sendo difícil descrever meus sentimentos nesse momento Exausto sim, mas cheio de alegria Ele tá tipo mamãe falei Eu consegui Uma vez que eu entreguei a mensagem do caçador O resgate da minha estação poderia ser decidido Por aqueles mais fortes e mais sábios do que eu E minha tarefa teria fim Mas será que a tarefa dele vai ter fim? Ei, você, na desine Glutei motor Não se movi Não se movi Me fascista Vem Chegou Vem 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 Ulmãe Você que? Vem 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 A gente tá chegando Já já a gente vai entregar a nossa mesa Ô caralho Chegamos Parece que a gente chegou no lugar que a gente tinha que chegar Chegamos na estação central, mano Chegamos 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 Caramba, mano. Cara, os caras aqui tem tudo. Computador funcionando. Dá pra comprar um colete. Eu queria vender minhas coisas aqui. Um Miller? Não deu tempo de comprar nada ali, mano. Deu tempo de comprar colete e nada ali. Tudo bem. Obrigado por ter conseguido chegar. É quase um vírus. Eu me convido um atento. Você também te convidam para ele. E você me contará tudo. Todos os membros do совete, por favor, se inscrevam na sala de reunião. Por favor, todos os membros do sovete, se inscrevam na sala de reunião. Caramba, mano. A gente vai falar com chefões, cara. Um conselho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?